A moto da vítima ficou com a frente destruída e Deraldo Andrade Silva quase perdeu a vida por causa de um fio, que enroscou em sua moto na última sexta-feira. Eu não vi, peitei no fio, o fio enroscou na moto, onde veio, foi e faturou o meu dedo do polegar esquerdo e a fatura exposta no antebraço da mão direita. O acidente aconteceu aqui nesse cruzamento no Jardim Euvesse. A vítima vinha nesse sentido e transportava um passageiro, quando foi surpreendido nesse local com um fio que acabou se enroscando na moto e também no corpo do piloto. O piloto acabou caindo lá na frente. O dedo dele ficou preso nesse fio e acabou sendo amputado. Já a outra pessoa que estava sendo transportada na moto também caiu e se machucou bastante. Segundo os vizinhos aqui do bairro, assim que o acidente aconteceu, uma equipe esteve aqui e tirou o fio do local. O filho diz que ninguém entrou em contato com a família para dar qualquer suporte. A empresa não, mas os familiares sim. No local onde o acidente aconteceu, a nossa equipe encontrou vários fios soltos. Leonice é moradora do Jardim Euvesse, em Aparecida, e conta que no setor os fios soltos estão por toda parte. O céu dá uma volta, que a gente vê vários fios soltos, não só soltos, né, como também muito baixo. Infelizmente, acidentes como o que vitimou seu hideraldo são comuns não somente em Aparecida de Goiânia. Por onde se anda na região metropolitana, é possível ver fios de empresas telefônicas soltos no meio da rua. Um risco para motociclistas, pedestres e até motoristas. Um risco para motociclistas, pedestres e até motoristas.